Não seja só mais um na multidão, aonde você estiver, seja o melhor. Não seja só mais um na multidão, aonde você estiver, seja o melhor. Olá, meus amores, olá, minhas amoras, tudo bonzinho, bonzinho, bonzinho com vocês estão? Que legal, que legal, que legal. Comigo? Ah, comigo? Como está? Tudo ótimo? Ótimo, 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 ó, graças a Deus, estou ótima, ótima, ótima. É, é muito bom estar aqui com vocês, aham, é, é bonzinho demais, aham, estava gostadinho de vocês. Sério, guri, sério, 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 aham, é, coisa linda, ah, deixa eu falar, não, só uma pergunta para vocês. Eu já falei hoje que vocês são os amores, os focos, os anjos, as coisas mais lindas de Deus. Ah, hoje eu não falei não? Hoje não? Não acredito, não acredito, guri, sério. Pois é, vocês são tudo isso e muito mais, os amores, as coisas mais lindas de Deus, tá bom? É, aham, olha só, vocês viram essa musiquinha que eu cantei? Que coisa mais linda, né? Seja o melhor onde você estiver, aham, seja o melhor onde você estiver, é, siga o seu coração, aham, que você não é só mais uma multidão, não. Você é o cara, você é a cara. Ah, vocês são os amores, vocês são as amoras. Que legal, Rose, que legal, amei. Ah, que legal. Hein, quem sabe que eu estou com o segundo canal Coisa de Rose? Ah, você não está sabendo não? Pois é, meninos, se inscreva lá. É, que legal. Ah, você já é inscrito? Que legal, muito, muito obrigada. Gratidão, tá bom? Gratidão de coração. É, que legal. Hein, ah, tá aí, eu tenho que pedir para vocês também. É, é uma grande ajuda. Quem puder ajudar meu filho a chegar a mil inscritos, Goku está famoso. Compareceu, Goku, compareceu. Pois é, Goku está com 800 inscritos, vocês acreditam? 800! Muito, muito obrigada, graças a Deus de coração, tá bom? E, Rose, o que a gente vai fazer hoje, guria? Falou por demais hoje, hein? Ah, não sei, calma lá. Não quero falar mais. Tá bom, mas vamos no assunto, né? Olha só, a gente está aqui com bateria de notebook. Por quê? Aham. Vamos aproveitar a bateria de notebook para a gente fazer carregador de celular, para a gente carregar o celularzinho? É, vamos aproveitar aquelas baterias de notebook? Bora! É! Bora! Ah! Sim! Bora lá, meus amores, dá a mãozinha, dá a mãozinha. Adoro quando vocês falam que dá a mãozinha para mim, sim, tá? Dá seu coração para mim, sim, bora. Vem, coisa linda, vem, 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 vem. E nós, meus amores e minhas amoras, bora nós, olha só. A gente vai precisar de um carregador, olha lá, aquele carregador que é ligado no acendedor, acendedor do cigarro do carro, tá? Aquele carregador lá, aqui você tem o carregador desse que não usa, né? Tá paradinho, então vamos aqui para uma dicasinha, né? Aí, isso aqui é aquela bateria daqueles notebook, olha só, fica aqui dentro, ó. Ó, bateria de notebook também tá parada por aí, né? Presta mais, bateria tá lá. Aí você vai lá, abre, né? Tira as baterias e fazer o teste para saber se tá dando... Aí, essas bateriazinhas, elas são de 3.7, tá? Vamos fazer o teste nelas. Peguei o meu testezinho. Ó, tem gente que pergunta o nome desse teste, é o Smart, tá, ó. É o Smart, Smart Multímetro, tá? Gente que pergunta o nome, tá aí, tá? Arrumando para quem pergunta. Ah, então, vamos fazer o Thrust Drive? Bora! Olha lá, fica de olho aqui, ó. Vamos testar a primeira. Segurar aqui direitinho. Estou dançando aqui. Não, tem que segurar direito, senão não vai, né, Rose? É. Ó, 3.62, tá? O ideal dela é 3.7, então tá beleza, tá bom. Vamos para o próximo aqui. Bora nós. Ó lá, ó, 0,2, né? Então, isso aqui tá descartado. Bipô. Se bipô, tá passando direto também, quer dizer que não tá boa. Segurar aqui direito, né, que eu tenho um negócio de segurar, não segurar muito bem. Ó lá, ó. Menos, né, menos. Tá invertido aqui, ó. Tá sinalzinho de menos. 3,79. Boa. Vamos para a próxima. Estou segurando também invertido, que ele acusa, o sinalzinho de menos tá pra cá. Ela acusando que tá invertido. 3.6, tá? Então, que é o seguinte. Ó. Vem pra usar de 3, né? Agora é o seguinte. Vocês veem como a pilha fica? A pilha, ela fica como, ó. As pilhas, né? É um positivo no negativo. Positivo no negativo. A pilha fica desse jeito. Você coloca uma pilha no controle, uma pilha em qualquer lugar, a pilha vai ficar assim. Você, o positivo dela fica pra cá e o negativo aqui, né? Aí você vem com o negativo aqui, positivo, vem com o positivo. Aí isso aqui é o positivo, você entra com o negativo, né? Pra pilha funcionar, precisa desse sistema aqui, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Só que a gente não vai fazer desse jeito aqui, igual a pilha é que a gente coloca a pilha. Né? Pilha no controle, alguma coisa assim. A gente vai ligar desse jeito assim, ó. Negativo com o positivo. Negativo com o positivo, né? Então, vamos fazer essa primeira ligação? Bora nós. Pegar aqui, ó. Ó. Sinalzinho de menos, olha lá. Menos dele aqui, ó. Menos. Vou ligar no mais. Ó o sinalzinho de mais. Assim eu não vejo. Então, vou ligar o menos no mais aqui. Primeiro eu vou passar a fita aqui pra me ajudar. Segurar, ó. Porque vai ficar blá 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 blá. Pegar a fita. Peguei já uma fitinha aqui, ó. E vou passar aqui, só pra facilitar aqui o nosso serviço, tá? Passar bem bonitinho, bonitinho, bonitinho. Não precisa ser bonito, não. Porque é só ser firme. Tá bom? Pronto. Passei aqui. Aí, vamos soldar, então, aqui. Pegar esse daqui. Vou tirar esse fiozinho dele que já tem aqui, ó. E soldar aqui no meio, tá? Pegar uma pedaça de solda. Bora nós. Pronto. Tá? Então, aqui tá soldado. Soldadinho. Soldadinho. O negativo com o positivo, tá? Agora, eu venho com a minha terceira aqui, ó. Vai lá. Negativo. Positivo. Aí, eu venho com qual? Negativo. Olha lá. Sinalzinho de menos, né? Aí, eu vou também passar aqui a fita. Bem assim. Isso, bebê. Coisa linda. Né? Aí, eu venho passando a fitinha aqui, ó. Aí, eu soldei aqui, ó. Já? Aí, eu vou soldar aqui embaixo. Olha lá. Soldei esse daqui. Negativo com positivo, né? Aí, eu venho soldar agora daqui, ó. Negativo com positivo, tá? Soldei aqui. Agora, eu vou soldar aqui, ó. Aqui embaixo. Negativo com positivo. Né? Peguei esse ferrinho aqui. Vou juntar aqui o negativo com o positivo. Bora nós. Vai esquentar aqui, tá? Tem cliente aqui na loja, tá? Meus amores. Diz que tá escutando vozes. Meu sobrinho tá lá atendendo. Pronto, lá. Aí, aqui, ó. Ótimo. Agora, a gente vai fazer o que hoje? Vamos testar aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Vamos ver se tá... Quanto que tá dando? Três, ponto sete, três, ponto sete, três, ponto sete, né? Assinadamente. Então, vamos fazer o teste aqui. Aqui, agora, eu vou pegar um pedacinho de fio. Vou pegar um pedacinho pra gente fazer o teste já. Olha lá. Então, é aqui, ó. É o que hoje? Esse aqui é o meu positivo, ó. Tá? Meu positivo. Vou ligar aqui um fio positivo. Tá tudo sinalzinho, tá? Tem sinalzinho deles. Negativo aqui, ó. Agora, o negativo, eu vou soldar aqui, ó. Onde eu soldei, ó. A parte de baixo, tá? No negativo, ó. Tá? Bó, é nóis. Assim, vai tá juntando todas as baterias, tá? Agora, vamos pro teste driver. Colocar aqui, ó. Aqui, pra vocês verem legal, tá? Deixa eu ver, tinha aqui que não escuregue, escuregue. Olha lá. Tá? Aí, vai dar. Aí, aqui, eu venho com o meu, né, ó. Trazer pra cá, senão vocês não vão ver nada, né? Olha lá. Dez ponto, tá vendo aí? Dez ponto noventa e dois, tá? Vou levantar assim, pra vocês verem legal. Dez ponto noventa e três, né? Olha lá. Tem que dar aqui, ó, doze, né? Falta carregar só mais um pouquinho, mas já dá pra fazer nosso projeto, tá? Com ela, assim, já dá pra... Tinha que ter carregado mais um pouco, mas aqui já dá. Beleza. Né? Tá passando dez ponto noventa e três aqui. Então, agora, a gente vai fazer o teste. Olha só. Aqui no carregador, olha só. Aqui entra doze, tá? E aqui sai cinco. Tá? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Procurar aqui o nosso, onde a gente vai ligar ele, ó. Aqui no meio, sempre vai ser o positivo esse aqui, ó. Sempre vai ser o positivo. Tá? E o meu negativo, eu vou ter que procurar aqui, ó. O positivo sempre vai ser o do meio. Aí, o negativo, tem que procurar. Ou triscar nesse ou nesse. Qual for o meu negativo, vai acender a luzinha vermelha, ó. Não acendeu? Acendeu. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho que ligar meu positivo aqui e o negativo aqui, ó. Tá? Então, aqui, eu vou soldar aqui, ó. Positivo. Vou dar uma raspadinha, que eu não sei se vai pegar solda assim. Vou tentar primeiro, né? Fazer o teste pra ver. Pegou. Positivo. Estanhar aqui a pontinha. Pera lá, bebê. Ó, positivo. O negativo foi aonde que a gente viu? Aqui, né? Acendeu a luzinha. Então, vai ser aqui o negativo. a luzinha de solta aqui. Estanhar aqui um pouco. Pegou. Beleza, olha lá. Né? Então, ele tá carregado positivo e negativo, ó. A luzinha dele tá ligada, tá? Aí, então, agora a gente vai colocar, fazer o teste aqui, ó. Tá? Vou pegar o meu... O meu cabo aqui, ó. Aqui, ó. Pra gente fazer um teste pra vocês verem. Tá entrando aqui, né? Aproximadamente 12, né? E vai sair 5, né? Isso aí, meus amores. Ó, pode ver que tá consumindo energia aqui da bateria, ó, tá? Aí, isso aqui é uma dicasinha, caso você vá pra um sítio, né? Vai pra uma fazenda e não tem energia, né? Aí, você faz esse projetozinho aqui e coloca um botãozinho bem aqui, ó. Tá? Pra desligar. Pra parar de consumir a bateria, tá? Coloca um botãozinho, liga e desliga aqui pra não ficar gastando. Tá? Então, agora vamos fazer o teste aqui, ó. Vou ligar aqui. Olha lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês viram, né? Que tá dando aproximadamente 11, porque eu não deixei carregando ela. Né? E vai sair aqui, ó. Vamos ver lá, ó. Olha lá, ó. 5, tá? 5 pontos, né? Ó, 5.5. Que dá pra carregar, né? O que é pra carregar o celular, né? Então, já vi que está funcionando aqui. Vi quanto tá passando. Vou pegar aqui o meu cabo do celular aqui, ó. Pra vocês verem que está carregando. Mas agora eu vou precisar usar o meu celular, né? Como eu estou gravando com ele, eu vou colocar aqui a câmera, tá? Vou ter que gravar de uma webcamzinha aqui, tá? A imagem vai ficar um pouco ruinzinha, tá? Mas vai dar pra ver direitinho o que está carregando, tá? Aí, então, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Colocar aqui, tá? E vou pegar meu celular agora. Pronto aqui, ó. Peguei meu celular, né? Eu vou pegar ele aqui, ó. Trazer ele pra cá pra vocês verem. Tá? Que está ligadinho aí, ó. Olha aqui. Tá? E vou pegar o cabo aqui, ó. O cabo que está ligado nele. Eu vou plugar no meu celular aqui, ó. Olha lá. Já está dando um sinalzinho que a gente está carregando, né? Olha lá. Está carregando 42%, tá? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver que está carregando. Não. Aqui não vai conseguir ver, não. Tá? Sinalzinho de carregando, ó. Mas eu vou tirar aqui, ó. Fechar aqui, ó. Vou tirar. Olha lá, ó. Carregando 42%, tá? Mas vou tirar aqui pra vocês verem novamente. Tentando achar aqui o foco da câmera. O meio véu, ó. Bom, tirei, né? Vou desligar aqui, ó. Apertar. E, ó. Coloquei. Tá? Agora eu vou esperar dar uma cargazinha. Vocês viram que está 42%, tá? Aí, então, eu vou esperar aqui, ó. Carregando um pouco. E assim que eu vou pegar uma cargazinha, eu volto com vocês pra vocês verem. Olha lá, ó. Então, olha só. Vou tirar aqui novamente pra vocês verem. Deu uma carga, tá? Já deu uma... Tirar aqui. Fechar aqui, ó. Ligar de novo, tá? Ó, 44%, tá? 42, né? Então, tá na carga certa, tá? Não é aquela carga rápida, tá? Calça não, tá? Essa aqui é a carga correta, certinha, tá? Então, isso aí, meus amores. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver o tanto que tá. Essa câmera, infelizmente, ela não é legal, tá? Mas, olha só. É uma... Eu gostei desse projeto porque, como eu vou bastante pra mato, pra sítio, né? Essas coisas. Dá pra levar ela, né? Dá pra fazer esse projetozinho. Dá pra fazer meu carregador. Ó lá, 44%. Dá pra mim levar. Isso aqui eu vou levar pra quando eu for pro sítio, né? Lá me faltar energia, alguma coisa assim. Né? Eu vou levar pra carregar. Aí, caso as baterias descarreguem, né? Você vai lá, pega uma fonte de 12 volts, vai aonde tem energia, né? Carrega ela com a fonte de 12 volts. Ela vai tá carregada e, ó, você leva pro sítio aqui, ó. E, ó, dá pra carregar assim. Se ela descarregou, você vai lá e conecta ele. E olha lá. Tá aqui, tá uma belezura aqui, ó. 44%, tá? Ela carrega certinha mesmo. Tirar aqui e colocar pra vocês verem de novo. Nem posso ficar fazendo isso. Tirando e colocando o celular. 44%, tá? Então, é isso aí, meus amores. Aquele projetozinho pra sítio, pra quando não tiver energia, né? Você carregar seu celular. Aí, vocês fazem uma casinha pra ela. Deixa só o fiozinho lá de fora. Coloca um botãozinho, improvisa, né? O botãozinho tic-tac aqui, ó. Pra desligar, pra não ficar usando a energia da bateria direta, né? Então, é isso aí. Projetozinho simples, rápido e fácil. Valeu, Vidinho? Valeu, Vidinho. Eee! Seja o melhor! Faça o melhor! Eu julgava que esse sofá certo era onde ele tava mais pra lá, gente. Ele não tava tão aqui, não. E aí, meus amores? Curta, Vidinho, curta! É, você não curtiu? Que legal! Comenta, compartilha, se inscreva e ative o sininho. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? É, que legal! É muito importante a curtida de vocês pra mim ficar sabendo que vocês estão gostando de vídeo e fazer mais e mais, tá bom? É, que legal! Eu juro que vou gostar de esse sofá mais pra lá, que esse sofá... Ele... Ele me enganou. Ele tá a boca aberta. Pois é, meus amores. Curta, comente, compartilha e se inscreva no canal pra ficar mais e mais legal! Todos os meus telespectadores, todos os meus telespectadores fiéis, todos os meus telespectadores novatos, aplausos pra vocês, muitos aplausos, gratidão. Obrigada de coração a cada um, tá bom? A cada visualização, a cada curtida, a cada comentário, a cada compartilhamento, tá bom? E é isso aí, meus amores, meus amores. Um beijo no coração dos meus amores, das minhas amores. Tchau, guris!